Papai sabe tudo. Papai não sabe tudo. Foi lançado no dia 18 de setembro o clipe de Me Gusta, nova música da cantora Anitta. Gravado em diversos pontos turísticos de Salvador, o vídeo é multicolorido e faz justa a letra da música, que exalta as mulheres de todas formas e cores. O clipe foi gravado em fevereiro, mas teve sua estreia adiada por conta da pandemia. A espera valeu a pena, porque acabou trazendo a participação de Cardi B para a canção. E aqui vai uma curiosidade. Toda a participação da rapper foi adicionada na pós-produção. Isso é, foi gravada à parte, no recurso de chroma key e adicionada depois na montagem final do clipe. Não dá nem pra perceber. Mas quem é Cardi B? Nascida e criada em Nova York, ela virou uma celebridade da internet depois que várias de suas postagens e vídeos viralizaram. Recentemente, um vídeo dela falando sobre o coronavírus virou um meme. Ha, ha, ha! Coronavirus! Coronavirus! Cardi B já esteve dois anos atrás na lista da revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Outra revista, a Forbes, a apresentou como a rapper mais influente de todos os tempos. Em 2017, ela gravou a música Girls Like You com a banda Marron 5. O clipe de Me Gusta já teve mais de 22 milhões de visualizações. Em agradecimento, Anitta enviou um buquê de flores para a Cardi B, mas não um buquê convencional. Para entrar bem no clima do clipe, o arranjo tem o formato de um bumbum de tanga. Cardi B amou o presente. Olá, curiosos! Tchau, 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 tchau!